Então, muito like aí pra comentar o seu canal, tá, gente? Porque eu vou ficar muito feliz, tá? E eu vou pra Sergipe, gente, e vou mostrar um monte de coisa lá, tá? Vou mostrar minha irmã, vou mostrar minha neta, vou mostrar minha mãe. Mãe desde 2021, né? E hoje faz... Eita! Tá amassando... É muito dinheiro, gente. É...